Olá, boa noite. O advogado e escritor Francisco Piurino Filho, ao publicar sua mais recente obra literária sobre o ilustre pindamonhangabense, doutor Eloy Marcondes de Miranda Chaves, hoje lembrado pela maioria apenas como nome de rua em sua cidade natal, comenta que enquanto deputado federal, Eloy Chaves lutou e transformou seu projeto de lei no decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que criando em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, tornou-se o precursor da previdência social no Brasil, ou seja, garantiu a cada um dos brasileiros o direito à aposentadoria. Porém, se Eloy Chaves estivesse vivo hoje, ficaria estarrecido com as posturas de sucessivos governos que arrecadam cada vez mais dos contribuintes e devolvem cada vez menos aos aposentados daquilo que foi arrecadado. Isto é Brasil, gente.